Aí, seja bem-vindo a mais uma tradução, hein? Super Celesão dedicado aí, galera da usina. É a galera do Corujão, amigão. Segura, PC. É a galera que apresenta, então, aí. A usina de cana de Pedro Afonso, hein? Com certeza, mandando fazer um Celesão com o DJ. Segunda do PC. E o Malvada por aí. O homem que representa o Tabocão, hein? E o PC, então, aí. Negócio de Miracema, amigão. Super Celesão da galera da usina. O povo que nunca puxou um palito doce, tá aí, hein? Fique tranquilo. Mais um Celesão pra galera curtir, hein? Colocar a pressão na madrugada, que nós não temos preguiça, hein? Enquanto os normais dormem, os loucos abastecam a usina, hein? Segura a rua de transporte. O destransporte é um movimento, amigão. Negócio de 440, 470 Scania aí. Ovo do Opticruz. É a galera que com certeza, aí, 24 horas no ar. Então, no caso, é nada. Ai, como suco. E o PC? O homem que nunca comeu uma pila, hein? Galera de Miracema, Tocadinhos. E o Mavado. O homem dos olhos, irmão. Vai ver. E o Peruca, tá por aí? É o Peruca representando aí Barco Aquilândia. E o Rodrigo Tocadinhos. Miracema é o que liga, hein, Rodrigo? Você não falou que é o Porco Rosa do Maranhão. Rodrigo Tocadinhos. Super series on dedicado aí. Galera da usina DJ aí. Galera do Palito 2. Usina de álcool. Álcool. Para todo o Brasil. É o Cerezão dos Corujão da usina, hein? Segura, Pedro. É o Cerezão dos Corujão da usina. E aí